Eu queria agradecer, como todos e com muita convicção, o convite para participar desse seminário. Tem sido realmente muito estimulante pensar nesses temas todos. Então, muito obrigado mesmo, Ana e Gisele. E eu vou tentar aqui fazer alguma apresentação que busca um diálogo com o que já foi colocado aqui desde segunda-feira. Essa apresentação, então, faz parte de um estudo de casos, como a Ana mencionou, que acabam levando a uma ideia de obsolescência, não só tecnológica, como a gente já conhece, desde a era industrial, mas também um tipo de obsolescência que a gente poderia chamar de institucional. A gente viu aqui, esses dias, vários casos de memória perdida, pagamento de todo tipo. Alguns, vários autores, vários apresentadores aqui mencionaram formas de amnésia, de apagamento, que são, às vezes, voluntários, às vezes, acidentais, e que alguns também ocorrem por conjunturas políticas, por ideologia, conflito de interesse. Ou, às vezes, acontece também por ignorância das técnicas, por descaso com relação às manutenções necessárias, ou simplesmente para conseguir mais espaço nos arquivos, no hard disk, na memória, como a Beth mencionou um pouco. Outros levantaram aqui também, a Annette Decker, dentre elas, aspectos muito relevantes com relação ao que se entende por conservar uma obra, uma obra ligada a esse contexto, a essas tecnologias mais recentes. A minha apresentação, vou tentar focar, no entanto, a um aspecto mais ligado a esse apagamento, a amnésia, a memória, um pouco também, como mencionou o Guilherme Kujawski, o melhor, o acesso à informação. Quando uma informação, ela deixa de ser disponibilizada, ou quando ela, para ser acessada, exige um esforço, um esforço do pesquisador, um esforço do curador, um esforço de quem vai escrever uma história, de quem, de alguma forma, vai ter condições de perpetuar essa história. Ou seja, para que essa informação tenha que ser acessada, para que ela faça parte, minimamente, de uma história futura. E, dentre os casos que eu pretendo comentar, eu pretendo comentar dois casos. O primeiro deles é ligado ao acervo online da Casa das Rosas. A Casa das Rosas foi um espaço cultural, um museu, uma galeria. Não era exatamente um museu, porque não tinha um acervo físico, não era uma galeria, porque não tinha intenções comerciais, pelo menos não era uma galeria, como se entende de galeria hoje. E, ali, entre os anos de 1995 a 2000, houve uma série de eventos, e, em especial, uma série de atividades pioneiras, não só no Brasil, mas no mundo todo, com relação ao uso da internet para fins artísticos. Não estou falando ainda de uma ideia de net art, mas do uso da internet como uma forma de viabilizar, de dar visibilidade a determinados trabalhos, uma forma de tradução de determinados trabalhos, uma forma de entendimento de que algo que se passa no espaço físico pode ter também uma repercussão online e vice-versa. E também, claro, o surgimento de trabalhos que poderiam ser associados a esse termo net art. Apesar de a gente não chamar disso naquele momento, chamávamos de web art, ou trabalhos feitos para a internet, não tinham... Esse termo foi se consolidando do exterior para dentro do Brasil. Bom, o legado, esse legado da Casa das Rosas, ele foi constituído em grande parte em cerca de cinco anos, entre 1995 e 2000, e sob a direção do Zé Roberto Aguilar, que é um artista também, vamos considerar assim, multimídia. Ele era um artista, um pintor, bastante conhecido como um pintor, mas um pintor que, nos anos 70 e 80, se dispôs a trabalhar com as chamadas novas mídias, com porta-pac, com vídeo cassete, com VHS, com mídias que iam surgindo ao longo dessas décadas, especialmente em 70 e 80. Eu trabalhava no MIS, Museu da Imagem e do Som, como coordenador do departamento de mídias, o departamento de vídeo do Museu da Imagem e do Som, e com um desmonte de uma equipe interna ali, eu fui chamado para coordenar ou criar um departamento de internet na Casa das Rosas. O Aguilar havia, recém, tinha acabado de ser empossado, convidado para ser o diretor da Casa das Rosas, e a gente fez dali uma série de projetos do nada, praticamente do nada. Tínhamos três computadores cedidos pela HP, algumas impressoras, o Aguilar usava muito as impressoras pessoalmente, algumas impressoras que ele já tinha, para fazer, aplicar um pensamento pictórico da pintura dele a um formato que teria uma saída física, mas que era processado digitalmente. Mas o que a gente queria fazer não era exatamente isso, era de criar exposições para a internet, ou de criar traduções de exposições que aconteceriam na Casa das Rosas, para que acontecessem de uma forma bastante contundente na internet. O resultado foi que, em poucos anos, passou a ser um espaço muito respeitado por várias instituições importantes no mundo, dentre elas a Rison, nos Estados Unidos, que é uma instituição onde a fisicalidade dela importa pouco, mas o Banff Center, no Canadá, o V2, na Holanda, o Telépolis, que na época tinha uma... era na Alemanha, mas tínhamos uma espécie de correspondente bastante... um colaborador assíduo, que era o Armin Medosch, que depois se tornou um crítico bastante contundente das novas tecnologias, de que analisa com uma profundidade bastante singular e única. Bom, o fato é que, nesse período, ocorreram, aqui, não sei se dá para todos verem, mas ocorreram cerca de 25 exposições. Em termos de número mesmo, são umas 30, mas muitas delas eram sessão de espaço, algumas delas, sessão de espaço, que não tinham nada a ver com esse perfil que vinha sendo dado à Casa das Rosas. A gente conseguiu a primeira conexão dedicada da cidade, uma conexão dedicada... Já existia aqui na USP, mas a FAPESP cedeu, assim como um caráter experimental, uma conexão dedicada de 64K, depois se passou para 128K, mas ela era dedicada. Então, isso era a garantia de que ela funcionava plenamente nessa velocidade. Isso nos permitiu fazer uma série de experiências, inclusive streamings. Esses streamings passaram, depois de um tempo, a ser semanais. A gente utilizava... Alguém que passava pela Casa das Rosas, e era muita gente que circulava por ali, a gente convidava para fazer uma entrevista, e isso ia ficando em um banco de dados ali. O que fizemos, criamos, por conta dessa exposição, chamada Arte, Suporte e Computador, uma espécie de uma amostra competitiva de net art, de arte para a rede, com um júri que era formado por nomes, hoje, bastante conhecidos, na época também, do Universo das Novas Mídias, como Sarah Diamond, que coordenava o Banff Center, como Rachel Green, que era uma gestora do Horizon, Maria Cília, que escrevia na Folha de São Paulo sobre arte e tecnologia, sobre internet, um espaço que hoje já não existe mais, mas naquele momento existia. e o próprio Aguilar e eu. Os vencedores foram nomes já citados aqui, Jody, um duo que fazia trabalhos muito contundentes, que demandavam muito pouco processamento, e uma banda pequena de internet. Então, os trabalhos tinham um dinamismo pouco visto na internet, mesmo em residências, mesmo quando acessados por modems de 32K, de 56K, 64K. E o Celso Hicks, um brasileiro, aqui, ganhou o segundo lugar, e o terceiro ficou com a Olho e Olhalina, que é um trabalho, um projeto que é bastante clássico da videoarte no mundo, da história da net art, videoarte é o net art, que é o When My Boyfriend Come Back From The War. E esses projetos aí, eles eram, aconteciam, eram mais de três, quatro exposições por ano, uma efervescência muito grande. Foi nesse projeto aqui, Arte Suporte e Computador, que o Eduardo Kack realizou um dos seus trabalhos mais importantes e famosos, que é o Time Capsule, onde ele implantou um chip na perna, ele implantou isso na frente de uma câmera, de uma transmissão simultânea, por TV aberta para o Brasil todo, e também via streaming para o mundo todo. Ele implantou o chip com uma supervisão médica, mas ele não poderia passar para um médico fazer isso, porque esse chip não era reconhecido pelo Conselho de Medicina. Então, ele implantou sozinho isso na perna, um chip bastante grande ali. E, logo depois, esse chip que tem um código, ele foi escaneado pelo parceiro dele em Chicago. O parceiro dele acionou, roboticamente, entre aspas, telematicamente, um scanner onde os dados desse chip foram disponibilizados na internet. Esse é um trabalho muito interessante, que comenta todo um contexto ainda, e creio que por um bom tempo ainda vai ser discutido, que é essa vigilância, controle, os dados que começam a circular, a ser colocados publicamente. Então, ele simbolicamente colocou esses dados ali disponíveis na internet. Enfim, houveram uma série de projetos, homenagens a Mário Schoenberg, a Mário Pedrosa, a Valdemar Cordeiro, Guimarães Rosa, sempre com uma tradução para a internet. Uma tradução, uma adaptação. Tiveram nessa exposição, nessa mesma arte de suporte de computador, alguns nomes que hoje não circulam muito mais pelo cenário da arte-mídia, como Barry Schwartz, esse que está aí na tela, que se denominava como praticante de uma certa vertente chamada high-voltage art. Ele trabalhava com alta voltagem, com correntes de alta voltagem, manipulando arcos voltados, que se imergia, ele se banhava com um tipo de fluido não condutor e que permitia com que ele manipulasse cabos e fios condutores com alta voltagem. Tiveram também trabalhos interativos de Augusto de Campos, instalações que foram bastante importantes naquele contexto. Essa era a equipe da Casa das Rosas, uma equipe que foi... Algumas pessoas estão bastante ativas, outras nem tanto. Mas... Teve ali também, nessa exposição, um trabalho muito interessante, que eu não volto a esse assunto desde então, desde 98, 99, ou seja, mais de 12 anos. E me deparei ao rever o catálogo com um trabalho muito interessante do Tadeu Jungle, em que ele criou um projeto chamado Tecnobomber, em que ele convidava as pessoas para trazerem equipamentos obsoletos, onde levarem para a Casa das Rosas. Ele montou uma espécie de escultura com isso, e ele atirava esses equipamentos lá do segundo andar da Casa das Rosas. Como se fazia no... Lia falava sobre o aparelho, falava assim, temos aqui um aparelho de fax, marca Sharp, acabou de ser lançado, não funciona, e jogava e destruía isso lá embaixo. Era uma destruição que hoje... eu mesmo tenho alguns trabalhos que vão nessa linha, e por apagamento não voluntário, não fiz essa conexão com esse trabalho. Bom, surgiram uma série de outras exposições, como essa exposição... Estou mostrando alguns slides aqui, mas eu tenho aqui o... Por que eu estou falando da Casa das Rosas? Por que isso é importante? Porque todas essas atividades... Estou tentando ressaltar a importância da Casa das Rosas no que se refere a essas atividades, mas o que aconteceu foi que esses acervos, esse material, ele não está, ele não existe em lugar nenhum, a não ser em catálogos como esse, que deve estar em alguma caixa na Secretaria de Cultura, e o acervo online foi todo... foi colocado offline. Os servidores foram desligados. Então, vou continuar aqui mais um pouco, explicando um pouco como era essa dinâmica de exposições, porque ela tem bastante a ver com o que a gente vem falando aqui esses dias. É muito impressionante a quantidade de nomes, de artistas de muitas mídias, de mídias muito diversas, que passaram por ali e que compartilharam um espaço expositivo físico e virtual, entre aspas. Eu não gosto muito desse termo, virtual, mas online. Então, assim, era muito interessante ver como para muitos desses nomes, Baravelli, Zé Rezende, Ciron Franco, Tunga, estou falando os que estão menos conectados à mídia, Tomoshiki e Kuzuno, eles tiveram contato com a internet pela primeira vez através da Casa das Rosas. Eles tiveram contato com o que poderia ser a internet ali, ao fazer uma espécie de adaptação dos seus trabalhos para a Casa das Rosas, para o site ali. Essa exposição e utopia, ela tinha uma dinâmica interessante de que um artista convidava outro. Logo depois, teve uma outra exposição chamada Limite da Forma. Limite da Forma também teve nomes muito pouco afinados com uma pesquisa em mídia, uma pesquisa em tecnologia, mas que acabaram ali, nesse momento, tendo. Era muito interessante ver o Arthur Barrio ali querendo aprender como que ele poderia transformar os buracos que ele fazia na parede para um buraco que pudesse ter a mesma contundência em um projeto online, um projeto virtual. Ou como o próprio Tunga, que sempre trabalhou muito com matéria em como que aconteceria o trabalho dele online, de forma que não fosse uma mera documentação do trabalho físico. Essa é a tela do Além da Forma. Então, essas duas exposições que eu mencionei, elas iniciaram uma dinâmica que hoje é até prática mais conhecida nos meios, como prática curatorial, que é a de um artista convidar outro. Ou seja, um curador convida uma série de artistas e esses artistas convidam um outro ou outros. Então, nesse processo aí, a gente teve uma série de outras exposições que seguiram, como a Leda Catunda convidando a Carla Zacanini, o Arthur Matuque chamando o Lorente, o Paulo Monteiro chamando a Juliana de Moraes, já espanhol, a Leia Branda, Nelson Lerner convidando a Nathalie Nery, Ana Maria Tavares, Pedro Machado. Por aí foi. Uma série de ações práticas ali em que não se tinha muito medo de perder o controle sobre a coisa, sobre esse statement curatorial. Ou seja, o statement curatorial era diluído nessa própria ideia de que a curadoria é simplesmente uma forma de dar visibilidade, ou dar oportunidades, e menos um pensamento carreirista, um pensamento de afirmação de um determinado domínio. Essa é uma outra exposição que seguiu a mesma lógica, com nomes muito interessantes, de Nuno Ramos chamando Iole de Freitas, Lúcia Koch chamando Monique Schenkels, que é uma designer, o Mário Cravo Neto chamando o Mário Cravo. Isso se seguiu. Isso se seguiu durante um bom tempo, nessa lógica de desmitificação da autoridade curatorial. E houveram exposições que sequer aconteceram fisicamente, como foi o caso dessa Bitfoto. A Bitfoto foi uma exposição que aconteceu exclusivamente online. No espaço físico, o que era disponibilizado era um computador com a obra de cada um. Cada artista tinha um computador onde o público acessava, nesse computador, essa tradução desses trabalhos ali. Eu vou mostrar aqui um pouco o que eram os sites. Eu tenho aqui uma versão desse acervo. Esse acervo foi... Desculpa. Estou achando aqui. Esse acervo foi... Quando foi anunciado que os servidores iam ser desligados, isso em 2003, sob gestão da Cláudia Costin, então secretária de Cultura, a gente foi lá, conseguimos copiar isso, fazer um backup do HD, tínhamos alguns backups, nós fizemos um backup bastante atual. E esse backup, ele está aqui no meu computador, ele pesa 300 MB, ou seja, ele cabe... não ocupa nem metade de um CD, de um CD-ROM. Essas foram as exposições que aconteceram nesse período. O site foi feito não por experts em web design, mas por pessoas que se dispunham a... tinham algum conhecimento e trabalhavam ali como uma forma de desenvolver esse conhecimento. Então, muitas... Ele era bastante complicado em termos de funcionamento, é bom que se assuma. Utilizava-se muito flash, antes do flash, muitos recursos de gif animado, de pequenas animações, animações muito simples, que ocupavam pouco espaço e que não demandavam banda. e com o flash até começou a haver uma espécie de desmoronamento dessa estrutura. O flash acabou complicando um pouco mais do que resolveu o conhecimento ligado à produção disso. Essa exposição é de suporte ao computador, ela tinha essa cara, uma cara bastante ácida. Foi dentro dessa exposição que aconteceu esse web contest, essa mostra competitiva. Uma série de textos teóricos foi produzido para isso. textos da Rachel Green, da Maria Cília, e os meus que estão nesse catálogo. Isso seriam referências do atual Estado, do Estado, naquele momento, da NetArt, do Estado de uma busca, de uma pesquisa de arte em relação a essas novas mídias que vinham surgindo. Aqui estão os projetos que ganharam. Não adianta eu clicar aqui, porque esses links são externos, estou internamente, rodando o site aqui internamente. Mas foram esses três os projetos vencedores. Era um prêmio em dinheiro bastante até significativo, se não me engano, 2 mil dólares ou 3 mil dólares para o primeiro, 2 mil para o segundo e mil para o terceiro. Isso realmente movimentou bastante um cenário internacional dessa chamada NetArt. Algumas outras exposições. Isso aqui era uma exposição ligada ao Manifesto Ruptura, que foi um manifesto escrito pelo Charu, Valdemar Cordeiro, Geraldo de Barros, o Saciloto e alguns outros, que é uma espécie de... É um manifesto muito importante no movimento concretista, e que eles assinam embaixo assim, arte moderna não é ignorância, nós somos contra a ignorância. É um documento bastante curioso. Essa foi uma exposição que foi a seguir, depois dessa do... Ligado ao Manifesto Ruptura, foi uma exposição pensada e delineada, não diria com a curadoria, mas bastante com a assessoria, do Haroldo de Campos. Ele criou esse nome, Des-Explosignição, e era uma exposição que... Era uma tentativa de revisão do movimento concretista, uma tentativa até de reaproximação com os neoconcretos, com o Ferreira Goulart, tentamos trazer o Ferreira Goulart, que é um embrólio nesse movimento aí, que é uma espécie de... Um acirramento entre um grupo paulista e um grupo carioca. A exposição, ela tinha uma... Muitas delas tinham uma... Tinha uma espécie de... Se iniciavam como uma espécie de manifesto. No Arte, Esporte e Computador, como a curadoria ficou mais sob minha responsabilidade, ela tem algo ali assim. Essa aqui tinha uma do Aguilar. Ela tem uma coisa aqui curiosa, que é uma tecnologia morta, que é um VR, um QuickTime VR, que roda localmente, mas se você aponta o mouse para um lado, Gilberto Prada ali, tu fala assim, conheço muito bem isso aí. Mas é uma brincadeira que era considerada uma sofisticação de ter isso em uma página. Isso em 1995. A Bitfoto está aí. Aqui são os artistas da Bitfoto. Tem um texto de apresentação também. Esse é menos... menos, vamos dizer, menos no formato de manifesto. Mas é uma... Essa exposição foi realmente muito interessante, porque nós experimentamos aqui mais um VRML. Feito... O trabalho do Rubens foi, basicamente, foi traduzido nessa, nesse VRML, que é um VRML que contém várias das fotos do Rubens Mano. O trabalho da Rochelle Coste, que acabou virando uma espécie de um portal, que eu duvido que ela lembre que isso exista. é um portal que aponta para vários projetos que ela fez para essa exposição, que tem algumas animaçõezinhas. Então, você volta ali, cinzeiros, sujos. E que são colagens que ela fazia com padrões, tentando criar alguns padrões a partir de algumas fotos, fotos de toalhas, fotos de algumas situações típicas, vamos dizer, de uma natureza morta. E isso, durante um tempo, era o portfólio dela. Ela utilizava isso como uma espécie de portfólio. O Fujoca, que era muito ativo nessa época, uma época que coincidiu com os articidades, com esses artistas aí, eles estavam muito em evidência e buscando formas de trabalhar com espaço público, formas de trabalhar com novas possibilidades de mídia, e ainda talvez não houvesse um entendimento do quanto a internet iria se tornar um espaço público, mas existia uma vontade de fazer reproduzir coisas que eram disparadas no espaço público, mas disparadas para esse lugar aí. Esse site foi feito para a Luciana Molizani, uma parceira dele. Esse eu também, eu sequer lembrava, um projeto do Everton Ballardin, que é uma espécie de fotonovela, fotonovela, e fui eu que fiz, eu fazia páginas de web, hoje não consigo fazer nem o meu próprio site, mas eram fotos retiradas de filmes, uma tentativa de reconfigurar determinados filmes, fazer com que uma fotonovela tivesse diferentes possibilidades de navegação. E esses projetos eram realmente realizados sempre com o auxílio de algum designer, de alguém que dominava mais ou menos essas mídias, e que foram se aplicando ali. Parece que tudo sumiu aqui. A famosa... Bom, eu vou voltar aqui a minha lógica de apresentação, para não perder o tempo, mas antes vou comentar mais um ou dois projetos aqui. Aconteceu também na Casa das Rosas um projeto... Isso já pulando alguns anos depois, estou falando aqui no período de 1995, 96, 7, 8. Eu me mantive na Casa das Rosas até 99. Depois eu passei um período fora do Brasil. Mas nesse momento aqui, essa exposição foi um projeto bastante ousado, se não me engano, de 1999, chamado Imanência, que antecipa essa ideia de auto-vigilância ou de auto-exposição. Uma série de artistas foram convidados para morarem na casa durante um mês e pouco, parece que eram 40 dias, e todos eles que moravam, cada um morava em uma das salas, em uma das salas expositivas, eles tinham uma câmera de vigilância transmitindo pela internet tudo o que eles faziam durante todo o dia. Isso antecipa um pensamento de Big Brother, que passou a ser um formato perseguido pelas TVs do mundo inteiro, mas, pelo contrário, ele problematizava essa ideia de auto-exposição. os artistas tinham ali a oportunidade de comentar a emergência desse formato. Isso foi a curadoria física, os nomes foram definidos pelo Renato Cohen, que não está mais entre a gente, mas um que se foi. A Miriam Schneiderman, que é uma psicóloga, cineasta, ela fazia um acompanhamento psicológico, ela conversava com eles no dia a dia, praticamente todos os dias, eles tinham um período de escape. Eles saíam para passear ali nos jardins da Casa das Rosas, não podiam conversar com ninguém, não podiam ligar para casa, não podiam falar com quem quer que fosse. Então, tinha toda uma preocupação ali para que eles não enlouquecessem, que eles não entrassem em parafuso. Eu tinha uma função curiosa, que era uma espécie de... uma função de ser o ombudsman dessa exposição. Eu levantava problemas e, ao mesmo tempo, tentava inserir isso dentro de listas de discussões. Eu lembro de ter provocado isso, em algumas vezes, pela NetTime, pela própria Rison, em discussões que eram... Olha, está acontecendo isso, e isso leva a um contexto de discussão de uma determinada tecnologia. Essa exposição foi bastante polêmica. Tinham ataques pela mídia mesmo, como se estão fazendo, transformando os artistas em ratos de laboratório e tal. Questões que ainda são, de alguma forma, pertinentes quando se vêem com esses projetos. Esse é um projeto do Tunga. Eu vou... E um outro projeto que aconteceu logo depois, não tão logo, mas depois, e que, de alguma forma, foi o último grande projeto da Casa das Osas de aglutinador de mídias, que foi o Mídia Tática Brasil, que foi um projeto extremamente efervescente, de tentar reunir pensadores do mundo todo em torno dessa emergência da ideia de mídia tática, o uso das mídias como forma de questionamento político, como forma de posicionamento político. e essa exposição aconteceu em 2003, e ela teve... Denora de Barros, deixa eu fechá-la aqui. A exposição da... Deixa eu voltar aqui um minutinho só. Eu preciso de voltar ao meu keynote. Bom, o que essa exposição tem de relevante é que ela juntou praticamente tudo que se produzia, que se tinha conhecimento de produção nessa vertente mais política de uso das mídias. Foi o debate de abertura, ele foi mediado pelo Gilberto Gil, e foi um encontro, mais ou menos, um encontro histórico entre dois rivais, John Perry Barlow, representante, vamos dizer, da ideologia californiana, de um pensamento da internet mais eufórico, mais utópico, baseado na emergência do Vale do Silício, e o Richard Barbrook, que tinha todo um pensamento ligado à gift economy, e eles se rivalizavam intelectualmente, e o evento os colocou ali juntos, numa discussão. Isso foi, dentro da Casa das Rosas, eu já não estava lá, mas fui chamado para fazer uma espécie de mediação, de meio de campo, ou de organização da mídia tática desse evento, em 2003, dentro da Casa das Rosas. Os nomes que participaram são muito impressionantes, assim, a quantidade, o italiano Bifo, o Giuseppe Cocco, que hoje dirige aquela revista global, Peter Paul Pelba, Derek Hoser, que na época fazia o Next Five Minutes, David Garcia, arquitetos como o Fábio Duarte, a Sueli Rounic, que na época era bastante ativa como crítica de arte, e grupos coletivos de todo tipo. Isso deu início a uma série de outras atividades que foram muito importantes nesse campo. Enfim, o servidor da Casa das Rosas, ele é desligado em 2003, e através dessa conexão dedicada que a gente conseguiu junto à FAPESP e ao INP. Ou seja, elas foram, esse apagamento, esse fechamento do arquivo da Casa das Rosas aconteceu de uma forma bem abrupta, e mudou, acabou isso por uma decisão de mudança do perfil da Casa das Rosas. Eu não tenho, não questiono essa mudança de perfil, porque eu acho que ela era um espaço muito pouco afeito ao que se fez ali naquele momento, de utilizá-la como um espaço de mídias digitais. É uma casa que as pessoas querem ir para ver o papel de parede, ver como era a louça do banheiro, para ver como é o mármore da época, porque é a única casa que restou do começo do século XX, ali na Paulista. Então, esse novo perfil, ele é extremamente louvável, é um perfil de um espaço de leitura, de discussão de literatura. Porém, por que desmontar o acervo? Por que esse acervo não foi mantido? Não foi minimamente... Houve discussões, houve petições, houve manifestos, houve cartas, houve reuniões, eu participei de algumas delas com a própria secretária de Cultura, e não houve nenhuma vontade política para que isso acontecesse, para que essa memória se perpetuasse no espaço digital, no espaço online, nesse ambiente online. Então, a discussão que propõe com esse tema, esquecimento e conveniência, ela envolve, então, essa dimensão de uma tecnologia pontuada por aspectos ideológicos. e sociais também. E que estão, de alguma forma, ou refletem oportunidades mercadológicas, ou vetores um tanto transitórios, que povoam a política do nosso país. Que, a cada quatro anos, as coisas são desfeitas, mais ou menos. Especialmente quando um outro partido surge, para desnegar a validade de um outro. Então, se uma manifestação cultural que teve relevância, não é compreendida dentro dessa amplitude, ela pode ser sequestrada pelos seus meros aspectos estético-fetichistas mais aparentes, ou reduzidos a uma funcionalidade modernista. Colocar iniciativas artísticas dentro desse baú, a deriva, se revela, no mínimo, ideológico, de interesse conservador, ou, de fato, uma estratégia de manutenção de poderes no campo da arte. Interessa identificar os motores de um processo que gera obsolescências reincidentes, institucionais e tecnológicas, e novos anacronismos surgem daí. Fala-se em apagamento, perde-se a memória, não há quem conte a história, sequer para o presente, o que dirá para um futuro próximo. As operações de apagamento, hoje, funcionam dentro de uma lógica do copy-paste. Uma rapidez, ao mesmo tempo que se adiciona, se subtrai, ao mesmo tempo que se coloca, se acresce algo, se elimina. Talvez os processos tecnicistas que regem as práticas do trabalho hoje estejam migrando para a cultura com rapidez maior do que pensamos. E a memória desses processos se esvai em ritmo similar. O que ontem era considerado uma atividade de ponta, entre aspas, reverte-se inevitavelmente em um estado de coisas permeado pelo incômodo e pela conveniência ao esquecimento. Eu prefiro acreditar que se trata de esquecimento, de inércia, para explicar o porquê de histórias como essa. Isso é só um dos casos, eu ia falar dois, vou me centrar apenas nesse. Para explicar o porquê dessas histórias serem tão pouco absorvidas pelos mecanismos mais oficiais. ou que não se tenha dado o devido tempo para a pesquisa, a documentação e a devida inclusão disso na história. O que eu acho difícil é conviver com a possibilidade, e a gente percebe esses dias, de que o que a gente faz não é importante. O difícil é pensar que isso talvez seja verdade. E que iniciativas como essa não foram, como a da Casa das Vozes, não têm a menor importância, então podem ser apagadas. Ou que, por trás do esquecimento, há uma conveniência mais profunda do que essa, ligada ao mero esquecimento. Eu ia entrar num caso dois, que se refere a mídias locativas, que é uma prática minha mais recente, ligada a um festival que eu coordeno, chamado Arte.Move, e onde esses problemas surgem com uma força, com outras nuances. Algumas nuances apontadas pela Antidecker, outras pelo Gilberto Prado, do quanto essas obras são baseadas num contexto específico e como a gente migra esse contexto específico para um novo contexto presente ou futuro. Então, isso é... Vou ficar por aqui, mas seria interessante a gente, depois do Domênico 40, a gente talvez voltar a algumas questões que estão ligadas a essas tecnologias mais recentes. Obrigado, então. Obrigado. 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 Obrigado.